Mais de 200 refugiados pertencentes a grupos de risco foram transferidos nesta segunda-feira de Lesbos para o porto de Pireu, próximo a Atenas, parte do plano do governo grego de se proteger de um eventual surto de covid-19 entre os quase 2.400 solicitantes de asilo vulneráveis dos mais de 40 mil que vivem nas ilhas gregas. Os 249 migrantes que chegaram no Pireu a bordo de uma balsa de passageiros serão transferidos de ônibus para campos de refugiados no continente grego. Eles não poderão deixar os campos até pelo menos 10 de maio porque há um confinamento em vigor nos campos de refugiados em todo o país. O Ministério de Migrações anunciou em abril que transferiria em etapas os solicitantes de asilo pertencentes a grupos vulneráveis e suas famílias imediatas. A operação deve durar cerca de duas semanas. Os migrantes vêm dos campos das principais ilhas que servem como porta de entrada para a Europa e incluem 200 pessoas com mais de 60 anos. As outras têm problemas crônicos de saúde. A seleção de vulneráveis foi feita após uma avaliação do histórico médico pelo Ministério de Migrações em cooperação com o Sistema Nacional de Saúde e a Acnur.